Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cheguei chegando na chegada com vocês meus queridos e minhas queridas. Estamos juntos sempre. Estamos aqui na Barra Norte, vamos ver como é que está o movimento na praia hoje, calorzinho, praia bem movimentada. Esperava um tempo 100% limpo, tem uma neblina de leve, mas não intimidou o pessoal, o pessoal está aí aproveitando igual. É que está calor, né? Hoje está um calorzinho. O clima está bom, está agradável para a galera. Tem gente na água, hein? Tem até gente aqui na beirada ali. Não pode, acho que não pode, hein? Será que não é da guarda municipal? Não, aquilo é particular, mas normalmente não pode. Acontece. Ah, já está o guarda-vidro está falando para o dono. Mas ele é que está o dono. É que tem um limite, não sei quantos metros dá. Na beira da praia não pode ter redskate. Tem vento, gente, não dá bola. Dá bola para o vento. Se gosta de ouvir o som do mar, vamos ouvir o som do mar. Sempre lembrando, quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa comentários, compartilha. Agradecendo que tem muitos e muitos comentários, muito feliz com vocês. Isso, cada vez mais comentários. A gente está respondendo a todo mundo lá. Muito obrigada mesmo, coração. Você está deixando o like e deixando o coraçãozinho em todos os comentários. Então, deixa muito comentário aí, sugestões de vídeos também aqui de BC. Só quem não está deixando muito é like. É bom deixar bastante like também. Tem que deixar o like para o YouTube e recomendar para mais pessoas, gente. É, não esquecendo. Aproveita agora que você chegou aí. Só rola a tela aí e deixa o like para a gente. Essa força é rapidinho, não custa nada e ajuda muito o canal. O like de vocês é muito importante. O comentário gera engajamento, né? Esse último vídeo que a gente fez ali, da moto, apresentando a moto, deu mais de 100 comentários. Que legal. 125 até o momento que eu vi. Cada visão bateu os recordes. Cada dia, cada vídeo bateu o recorde de comentários. Agradecendo a vocês aí que estão com nós, olhando os vídeos, deixando comentários, deixando o like, deixando a visualização. A gente fica muito agradecido. Aí os vídeos são segundas, quartas e sextas, às 19h30. Quem sabe no futuro vai ter vídeo diário, mas dependemos de vocês ter muito like. E começar a render bastante os vídeos, visualizações, likes e comentários, gente. Futuramente, pode lançar vídeos diários. Então, contamos com a colaboração de todos. Trazendo os vizinhos, parentes, amigos. Olha aí, olha isso. Está se inscrevendo no canal e a água está pegando. Vamos correndo. Quase, 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 pegou, não pegou, quase, pegou, quase, não pegou, não pegou. E, correndo. Olha só, andamos 10 metros. O pessoal não está nem olhando, está tomando um vídeo. Não, não, o pessoal vem turistar, quer aproveitar. Ah, eles estão levando para lá, agora eu já descrio lá, olha. O pessoal lá. É, viu? Os bombeiros já mandaram eles sair fora, que não pode. Não, é para ir vivo isso. Não pode ir a esquina beirada da praia. Olha a XJ lá sobre o ronco. Só pelo barulho eu conheço, só pelo barulho. O amor, ele é fissurado na moto. O ronco dela é indescritível, irreconhecível. XJ6. Não, é, como é que é? Inconfundível. Isso, errei a palavra. Inconfundível. Isso, eu falei irreconhecível. Inconfundível. Não, é inconfundível. Barulho. O movimento está de boa hoje. Ah, em breve na temporada a gente vai ver isso aqui tudo lotado, pessoal. Imagina ver tudo isso aqui lotadinho de gente em breve de novo. Saudade de ver a praia lotada. Cidade abarrotada de gente. E a praia lotada mesmo, só no Réveillon. Ah, no Réveillon é? Promete. Será que a gente vai ter os drones de novo? O show dos drones? E ainda não divulgaram qual vai ser as atrações para essa virada de ano. Ano passado foi muito bonito o show dos drones. Foi lindo demais. Aí o pessoal que quer vir para a balneária passar o Réveillon já vai se adiantando, gente. Vai vendo o seu hotel, sua pousada, seu Airbnb. Se deixar para cima da hora não vai ter vaga, não acha vaga nenhuma. E a careza que isso torna também. Ah não, e o preço vai lá em cima. Muito caro. Olha a pele de vidro do prédio, está quase. Que coisa mais linda essa cor. Esse é lindo demais. Lindo? É verde. Não é um azulciano, não? Não. Azulciano. É verdade, não é um azulciano. A galerinha está trabalhando. Mas hoje trabalhando, ué? Qual é alguma visita? O que será que? É um engenheiro que veio dar uma olhadinha para lá. Ah, pode ser. Isso que se adeja. Ou até o pessoal da manutenção. Tem uma lancha lá pertinho da Ilha das Cabras. Ah, não, eu boto pirata de blanco, caralho. Agora que o pirata vindo, fazendo o retorno. Olha aí. Mas para o lado há um... Ah, aí sim, né? Ah, o jet ski foi embora. Ah, um quadriciclo, é top. Olha o passarinho, ficou bem no lugar onde não pegou a onda. O que ele monta aqui ali, uma garça? Uma garça. Está pescando? Está esperando, ó. O peixinho. Está só esperando os bichinhos, olha lá. Os bichinhos são muito espertos. E você, já deixou seu like? Já se inscreveu? Comenta aí. E para saber que você assistiu até aqui, comenta aí, ó. Gigante. Gigante. Comenta aí, gigante. Para saber que você assistiu até aqui. Para saber que você está dando um engajamento para o nosso vídeo, para o nosso canal, gente. Que bonitinho ali, amor. Olha ali, as patinhas amarelas, o corpo branco e o focinho... O focinho preto. O focinho preto. O focinho preto. Que lindo, né? Foca nele. Olha, mas... Ah, isso não tem vergonha? Cagão. Olha só o que ele fez ali. Fez focou. Eu estava elogiando e ele ficou assim, todo cheio. Olha que coisa, a pose, que lindo. As pezinhas combinando com os olhos, o focinho amarelo lá. Aham. Coisa mais bonitinha. Fazia parte da live, pode. Da live não, do vídeo. Aham. Ele está nos olhando, olha. Está observando. Por que as pessoas querem me filmando? Estou sendo filmado, ó. O mar está bom hoje, hein? Olha a galera surfando lá. Olha. Olha, foi longe. Está agradável, não está frio. Tem um ventinho, mas está com a temperatura bem agradável. É de chinelo, gente. Tem um ventinho de chinelo, manga curta. Está ótimo. Está muito bom o clima hoje. O inverno em Santa Catarina foi meio rigoroso. Vamos ver como é que vai ser o verão. Será que o verão vai ser rigoroso? Espera, antes de falar a verdade, esse mês chega primavera. Espera lá na rodoviária, hein? Espera lá chegar. Estou com saudade na Praia das Laranjeiras. Em breve a gente vai lá fazer um vídeo para vocês. Quem não conhece, está diferente a Praia das Laranjeiras agora. O pessoal lá tinha invadido o espaço da areia, feito os restaurantes. Agora está tudo regularizado, foi derrubado alguns restaurantes. Está bem grande a praia, está bem legal agora. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Como é que é bonita? Agradecer a presença de todo mundo mais uma vez. Sempre com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho. Não esquece de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, hein? Valeu, galera. Joinha. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis, valeu e... Vamos! Vamos! Vamos!